Feliz dia dos pais perico tico Como é que cê tá? Quanto tempo sem ligar hein fiotinho Será que se liga? Vai deixar o pai feliz Vai deixar só no contato pro Diego andar com o carro Nem andou Que vergonha Dá um bombadinho no acelerador Entendeu? Caramba véi De primas De primas Olha isso Belicotico Esse belicotico é bom fi Chama Chama no belicotico Já tá bom já Sinal que tá vivo Tchau obrigado